Será que as vacinas contra o novo coronavírus alteram a qualidade do esperma humano? Você vai conferir os resultados de uma pesquisa americana feita com homens que se vacinaram com os imunizantes da Pfizer e da Moderna, e entender que esse levantamento foi feito após a divulgação de fake news sobre espermatozoides e vacinas. Tudo isso e muito mais você não pode perder, sexta-feira no Minutos da Ciência.